Ai gente, cheguei aqui pra pegar a Gabi, vocês já vão entender. Os bichos tem cada ideia que eu não sei nem explicar. Se tem uma coisa que os bichos tem, é ideia boa. É. Pra mim é isso aí, ó. Pra mim? É isso aí. A pergunta que eu falei é pra quê? Sabe que eu fiquei pensando no caminho? Porque eu tive um tempo pra refletir, né? Que não faz diferença as quatro? Não! É isso que eu tô pensando? Por que eu deixo tirar os bichos pra poder entrar? Só um segundo. Eu pensei assim, ó. Ah, a gente quer fazer uma trollagem. Mas aí acaba o quê? A trollagem pra gente. Pra gente, né? Porque ele tá dormindo, não é? E a gente porque já tá dormindo. Não, e sabe o que eu tô pensando também refletindo? É que depois que a gente faz a palhaçada toda, ele tá em casa, né? Ou seja, a gente fez a trollagem pra gente mesmo. Aí a nossa trollagem pra gente fazer o café da manhã. A gente perdeu a mão, Thalita. Perdeu. Porque a nossa trollagem vai acordar ele na casa dele, dar café pra ele, ele vai estar na casa dele. Ele vai voltar a dormir e a gente vai ter que voltar pra casa. A gente tá indo agora, acordando mais cedo. A nossa trollagem pra gente. Entra aí, então. Tira os bichos que tem um segundo. 4 e 25 da manhã. Isso que eu já peguei a Gabi, né? Isso aí era mais cedo. Começou mais cedo. Se tornou cedo. É, se tornou cedo. Se tornou cedo. E aí, gente? Tudo bacana? Toda lindainha. Sabe quando arde aqui do sono? Cara, eu quero muito dormir, mas não tem problema. Porque hoje é aniversário do Rafa. É. Tá? Dia 21 de janeiro. É. E a gente não queria dar parabéns assim. Ah, tranquila. Tipo, uma ligação. Podia ser, né? E podia. E podia, né? Um WhatsApp. Uma figurinha. FaceTime. Tá olhando o olho. A gente tem tanta figurinha maneira. Né? Aquela que tem dele. Que ele faz assim. É, gente. Entendi. Muita coisa divertida. A gente pensou. O que que a gente pensou? Ah, vamos fazer um breakfast. Vamos fazer um breakfast na casa dele. Isso. Sem avisar pra ele. Cinco da manhã. Que daí a gente já vê o sol nascer. O sol. O frio da tele. Tá cedo. Cedo assim. Já gelado. Tá frio. Tá triste, né? Tá gelado. Mas é isso, gente. Não tem mistério. A gente vai acordar o Rafinha. Que a gente gosta de acordar aí no aniversário dele. Isso aí é um dia de praxe nosso. É, mas ano passado eu tinha um negócio da Disney. Hoje é mais pocket, tá? Hoje é um bolo da Thalita que ela trouxe também aqui, ó. Trouxe uma máquina de UEFA que é o que salva, né? Tá longo. A gente conseguir fazer o negócio. Beijão. Tamo indo, porque senão daqui a pouco o sol vai nascer, hein? Me arrependi tanto. Ó a trollagem que essa é a gente. Perdeu uma mão na trollagem. Me arrependi tanto. Perdeu uma mão. Tá legal. Ó, chegamos na casa do Rafa. Tentando fazer a primeira merda, ó. Costacionou longe. Pô, mas não tem como. Ó. Como não atrapalha, ó. Como não atrapalha a gente pra gravar. Oi, boa noite. Gente, a gente vai no apartamento do Rafa Dias. Thalita. O porteiro não tá entendendo nada. Por que a gente chegou nessa hora? No caso do Rafa Dias. Sabe que eu tô com medo? Do porteiro interfonar e o Rafa não acordar e a gente ficar aqui. Será que existe a possibilidade que a gente vão calcular? Eu achei que ele tava abrindo, mas na verdade não tá. Ele tá tentando interfonar pro Rafa. Então tem isso aí que a gente não tinha calcular. Ê, gente. Calcula isso aí quando for na trollagem. A trollagem tá cada vez mais pra gente, né? Cada vez mais. O Rafa me mandou tudo isso pra gente. O Rafa é o que tá mais de boa na trollagem inteira, é o Rafa. É, ele que planejou pro gente. Eu acho também. É, super sério. Pode ser que o Rafa não acorde, óbvio. E a gente tá aqui esperando abrir o portão, hein? Ai, Deus, aqui é. Acho que ia acordar. Abriu. Tu sabe onde a vaga não está? Se a gente fica porteiro de novo é nosso fim. É que tem que esperar. Ele tá vindo. Ai, Deus do céu. Gente, o porteiro acabou de vir aqui falando que não conseguiu contato com o Rafa e que é pra gente aguardar aqui na entrada da casa. Gente, como é que a gente não pensa nisso? A gente perdeu uma trollagem inteira. Ele não tá atendendo esse anjão? Não tá. Exturção? Feliz aniversário. Feliz aniversário. A gente tá aqui embaixo da tua casa. Olá, eu tô gravando. Beijão, avisa teu... Calma, Rafa. A gente tá gravando a voz, amigo. Tá gravando, calma. Calma, não demonstra tanta empolgação assim. Avisa aí teu porteiro que nós estamos suindo. Um beijão a todos. Que ideia mesmo que a gente fez. Olha, que triste. Oi. Oi. Feliz aniversário. Não, vocês estão zoando, cara. Vocês estão aqui em casa. Não sei disso. Calma, Rafa. Quatro da manhã. Quatro da manhã. Eu meto o pé. Abre pra gente, Anjo. Fica longo. Eu já falei que o porteiro pode fazer. Mas como é que a gente faz aqui? Pra abrir a porta. Porta? Não, eu vou botar um portaria. Ah, você vai ficar mais puto com a gente. Feliz aniversário, Rafa. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Oi, a gente quer subir pro apartamento do Rafael? Não, já aguarde aí que o vigilante tá subindo aí. Tá. Abre pra senhora, tá bom? Tá bom, obrigada. O Rafa, ele manda na chia. Gente, chegam. Peraí, merda. Peraí, inferno. Espera, inferno. Não pode fazer barco. Quatro da manhã. Que legal. Ah, beleza. Beleza. Não pode pegar. Beleza, aniversário. Tô sentindo dor. Eu não tô sentindo a conversão. Ah, só a cor da bonitinha. Tô achando que ele deu uma lavada no rosto que perdeu todo o encanto. Ah, lindo. Do inchaço, do olho. Amassado. Tô portando de agente. Tô percebendo que ele apertou o 914. A gente levou uma bronca. Não, ele falou pra mim. Ele falou, ela só falou que era amassado. Vamos curtir o dia. Vamos curtir o dia. Essa manhã aqui sopro-médica com a gente. Olha como ele ficou feliz. Essa manhã aqui só promete. Amigo, primeiro, nunca mais tá em Floripa. Aqui. Olha a hora. Que não aparece a hora. Aí, ó. Vocês têm noção? Mas eu tinha que começar o dia contigo de aniversário. Mas vamos combinar. Tu ia gostar de um ato? Combina. A gente combina antes. A gente trouxe máquina de waffle pra fazer waffle. A gente trouxe morango. Olha, Saminha. Bolinho de aniversário, porraquinha. É desses de mercado que ele odeia. Trouxe um pouquinho de laranja. Vou bater o café passadinho na hora. Pra curtir esses quarentão que tá só começando. Esse é um vídeo pro canal. Não. É um vídeo pra Camila Loures que ele já mandou pra ela. Mas você tá fazendo vídeo pra Cláudia e muda as mãos pra ela. Não, hoje é TVzão. A gente chegou à conclusão que é trollagem. É pra gente. Que tu tá dentro da tua casa. Tu acabou de acordar. A gente acordou uma hora antes. Tu vai continuar em casa. E a gente que lute. Tu achou que o bolo da tarde tava triste, é? Porra, vim. Se vocês puderem montar muito alto, eu ia agradecer. Ah, não, não, não. Eu ia agradecer. Minha mão no coração. Eu ia agradecer bastante. Porque assim, por um acaso, eu não estou sozinha. Então, já... Tem gente na minha casa. Mentira, é mentira. Abaixa, sério. Mentira. O que, gente? Menina, vamos nesse quarto agora que esses vídeos já vão lá. Basta, basta, basta. Não, não, não. Você é doendo, não é? É sério? É sério. O grande constrangimento ficou tremendo, vai lá. É que sim. Que é isso, Rafa? Tu tá que tá indo. Tu tá que tá indo. Tá, mas Gabi, agora falando sério aqui. Ah, 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 ah. Ano passado, a gente veio com uma passagem pra dizer. Isso. Que eu que falei. É, mas assim que se passa pra Tailândia. Esse ano. Rafa, tu já foi pra Tailândia? Você já foi pra Tailândia? Não. Então, se programe. E vá. Compre e vá. Esse ano não tem nada de passagem, não. Precisa que lute. Ó, tão entendendo o que a trollagem é com a gente? E a gente pensou dormindo. Agora, quando vai se pensar nisso? Não, a gente errou a mão lá na trollagem. Mas esse morango é pra... Em cima do waffle, né? E aí, o Rafa, a gente brinca. Ó, que delícia que vai ficar isso, gente. Sério, espera. Deixa só comer seda. Ah, até colocou uma água. Tá pra lavar com cuidado. Eu nem puxei isso aí. Tá rasgando, né, gente? Eu vou pegar daqui e rasgar. Ó, como eu já não sei ligar. Porque o Rafael não consegue comprar nada que seja normal. Ele compra sempre o maior. Tudo da Apple. É de oro. É de oro. É de oro. Eu tenho que falar, ó. Siri, please, liga o degustificador. Ó, não sei como ligar essa merda. Tá um pouco grosso, né, amiga? O grosso é isso. Eles vão dar uns mexidos gostosos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quer uma xícara? Não. Meu Deus. A Leti já tirou o chinelinho dela. Ó o chinelinho. Ó o chinelinho, que bonito. Cagar. O Ra tá só no cameramen, né? Eu sou só o cameramen. Ele tá só no outro, cineasta. Que isso? Não, nada. Não, não. Foi. Gente, do nada começou a tocar isso aí. Vai entender, vai entender. Só na cara do Ra. Foi. Vai ter alguma coisa a mais. Vocês vão me dar o presente? Sim. Mas vai chegar logo, mãe. É que 2020 ficou muito em cima. Mas por isso que os maiores presentes teus vieram, né? Que soma, né? Somos nós. Quem que é o vinho? Olha aqui os waffles, tudo. Gostou? Acho que chegou a hora mais esperada, né? De cantar o parabéns pra ele, né? Pra esse cara que é sensacional, né? O bicho é surreal, né? O bicho é surreal. Olha amanhecendo lá atrás. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Rafa. Rafa, vai tudo bem. Gol. O que esperar? O comentário eu apaguei rápido. Tá no quarto. Ninguém pode saber. Faz um pedido. Já fiz. Pra gente ir monologo. Eu quis aparecer. O que que tu tem a dizer, Rafinha? A gente tá ouvindo o pensamento. Tenta disfarçar pra gente. Isso que gostou pelo vinho. É que eu queria entender só... É, não dá pra entender, só sentir. É, de quem foi a ideia? Ah, isso aí é uma reunião de pauta que acontece. É o que o vídeo é 11, né? Não tem sua cabeça pensando nisso. Toda uma discussão que a gente teve. Pra pensar isso aqui tudo numa cabeça só, não. Ó, gente. A Gabi fez temático. Esse aqui é orelha do Mickey. E o Mickey, ela ficou igualzinho esse aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Ah, compara. Esse aqui é orelha do Mickey. Ah. Eu fiz especial pro aniversário. Rafa, já tá no creme de avelã? Ah, já tô, né? Porque já que vocês vieram, eu não vou brincar, né? Olha o sol nascendo lá. É, ó visão, ó. Que bom, hein, amigo? Deu só pra ter no aniversário, hein? Foi ótimo, gente. Eu adorei, assim, ó. Imaginamos. Não, mas mais um aniversário junto. Para de ser assim. Amolece esse coraçãozinho. Talvez. Pode parecer, assim, meio demais. Sabe? Meio demais. O seu nome é ver. Talvez... Talvez cedo demais. Mas... Não, mas eu queria agradecer que vocês vieram aqui. Só não precisava ser fora da manhã, mas eu queria agradecer. A gente te ama, meu amor. Não, obrigada, obrigada. Tá bem quadrado, Thaly. Eu vou chegar pra cá, Thaly. Eu vou chegar pra cá. Obrigada, amigo. Obrigado, meu, Thaly. Valeu, Thaly. E aguarda no que vem. Porque vai ter. E, gente, esse foi o nosso vídeo. De feliz aniversário pro Rafa, de tarde da manhã. E foi pra cima, não é? Foi divertido, raça. Quer esse aniversário, gente? Obrigado, Thaly. Obrigado. Quando a Gabi me ligou, eu falei... O que ela tá me ligando quatro horas da manhã? Eu não entendi nada. Daí eu percebi... O que é o que é? Que era o meu aniversário. E que vocês não tinham feito nada até então. Não tinha manifestação nenhuma, não tinha nada. A gente não deu parabéns meia-noite. É. Ai, a gente é zoeira, né? A gente já se tocou que é... Vem um negócio grande aí, que elas não brincam, né? É por isso que eu tô ainda imaginando que vai ter alguma coisa aí. Imagina. A gente só vai encerrar o vídeo e já já a gente compra. Beijinho, Rafa. Pois o Rafa posta o presente no Instagram dele, hein? Depois do quê? Posta o presente que a gente deu no Instagram. Isso, isso. Lá no meu Instagram vai ter o presente que ela soube dar. Isso. A gente não disse que ano. A gente volta já já. Tchau, gente. Tchau. Beijo, gente. Curta esse vídeo. Alça a nossa vida, que é linda, hein? Olha lá. Siga nossas redes sociais. Gente, que pera. Se inscreva. Olha, tem uma lição da tarde. Que ninguém ia perceber, que ninguém ia perceber. Um beijão. Tchau, tchau, viu? Dá tchau pros seguidores. Tchau.